Manchas de acne pode ser um pesadelo para muitas pessoas, mas saiba que tem solução. No vídeo de hoje eu vou te passar 7 dicas que vai te ajudar a acabar de uma vez por todas com essas manchas de acne que foram surgindo na sua pele. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Skin Kelly. Eu sou a Kelly Cantidi e hoje eu vou falar sobre manchas causadas pela acne na pele. Essas manchas aparecem decorrente do processo inflamatório que a acne causa. Seja esse processo simplesmente pelo fato dela ter inflamado sozinha, então a espinha inflamou e causou essa manchinha, ou pelo fato de espremermos essas espinhas. Isso já me leva à primeira dica, gente. Não esprema cravos espinhas em casa. A limpeza de pele geralmente em alguns casos é muito importante, tem que ser feita, mas não na sua casa. Por quê? Não vamos remover da forma correta e vamos acarretar em uma inflamação e isso vai gerar uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer trocar a acne pela mancha, então não façam isso em casa. Procure um profissional para fazer da forma correta e com segurança que não vai manchar a sua pele. Então, pare de espremer os cravos espinhas em casa. E agora chegamos à dica número 2, que é controlar a acne antes de tratar as manchas. Existem sim produtos múltiplas funções, que ao mesmo tempo que trata a acne também vai ajudar na renovação celular, vai clarear a sua pele. Mas, de início, eu sempre recomendo você utilizar produtos para tratar a acne. Controla primeiro o problema para depois tratar o que o problema causou. Digamos assim, não sei se foi clara, mas seria basicamente isso. Por que você não vai tratar uma acne e vai tratar uma hiperpigmentação? Não faz sentido, porque o que gera essas manchas é a acne. Você vai entrar num loop sem fim, porque a sua acne não está controlada. Então, use produtos adequados, deixe a sua pele sem acne, controle esse problema para depois utilizar clareadores. Eu vou deixar aqui alguns exemplos que você pode utilizar de produtos que vão te ajudar a controlar a acne. E agora vamos para a dica número 3, que é utilizar um clareador adequado para o seu tipo de pele. Agora que a sua acne já está controlada, nós vamos clarear as manchas. Mas você deve escolher um produto que seja não comedogênico, que tenha uma textura, um veículo agradável e específico para o seu tipo de pele. Para não entrar novamente no ciclo da acne não controlada. Então, precisamos utilizar um produto adequado para o seu tipo de pele. E agora que você já está tratando as suas manchas, nós vamos para a dica número 4, que é evitar exposição solar durante o tratamento. O sol pode prejudicar e escurecer a sua pele ainda mais. Então, se você não tiver necessidade, evite o sol durante o tratamento. Além de que algumas fórmulas podem ter interferência com a exposição solar e acabar escurecendo a sua pele. E se for realmente necessário você se expor ao sol durante o tratamento, nós vamos para a dica número 5, que é utilizar muito filtro solar. Quando estamos falando de tratamento de manchas, não tem como a gente clarear uma pele sem utilizar filtro solar. Se você não gosta, se você não quer utilizar filtro solar, então nem inicie o tratamento. Porque você não terá bons resultados. Nós precisamos aplicar filtro diariamente e reaplicá-lo pelo menos a cada duas horas, principalmente quando você for se expor ao sol. É muito importante e não tem como evitarmos esse processo. Existem alguns filtros que são ótimos para as peles oleosas e acneicas, que você vai conseguir utilizar tranquilamente na sua rotina. Vou deixar aqui também algumas sugestões para você utilizar. E agora vamos para a dica número 6, que é E se a minha pele tiver lesões, cicatrizes, o que eu devo fazer? Quando estamos falando de cicatrizes, de lesões que fazem mudança ali na estrutura da pele, nós não vamos conseguir tratar isso em casa. Uma ótima saída é fazer esfoliações químicas ou esfoliações físicas, que vai ajudar na textura, na aparência da pele. Mas geralmente esses tratamentos precisam ser feitos em consultórios para melhores resultados. As cicatrizes são mais difíceis de tratar. Você pode tratar nos consultórios, nas clínicas, utilizando o microagulhamento, os lasers ou peelings, que vão ser um ótimo tratamento e vai te ajudar muito na textura da pele. Em casa é difícil tratar. Então nesse momento você escolha o melhor profissional para te ajudar a tratar essas marcas. E agora chegamos à última dica, que é a dica número 7, que é fuja de receitas caseiras. Gente, algumas receitas podem até de início parecerem que estão funcionando, mas a maioria delas podem danificar a sua pele. Lembra ali no início do vídeo que eu falei que essas marcas são decorrentes a inflamações que levam a uma hiperpigmentação pós-inflamatória? Então já pensou você continuar inflamando essa pele, irritando? Pode ser que você tenha problemas sérios ou escureça ainda mais a sua pele. Então nada de ficar aplicando bicarbonato, limão, café, banana na sua pele. Evite alimentos, evite esses produtos que você não conhece o efeito, que não tem estudo para isso. A indústria cosmética estuda muito para trazer ótimos clareadores, que vão atuar ali na produção de melanina. Então opte por esses produtos. Tem produtos para vários bolsos, vários preços. Então não precisa investir muito de início se você não quiser. Ou se você quiser, você pode investir. Mas utilize produtos que são cosméticos, que são para a pele. Evite essas receitas caseiras que na maioria das vezes não funcionam. E não se esqueça de comentar se você gostou desse vídeo. Se tem mais indicação de vídeo, que eu gosto muito de trazer novidades aqui para o canal. E agora que você já sabe como resolver esse problema de manchas causadas pela acne, eu vou deixar aqui mais duas indicações de vídeo para você continuar assistindo aqui o canal Skin Kelly. Te vejo lá nos próximos vídeos. Muito obrigada e até semana que vem.